Olá pessoal, aqui é o Ferres. Hoje eu pensei no assunto de falar desse vlog da segunda tela, que é a chamada televisão. Não sei vocês, mas eu cada vez estou vendo menos televisão, não tenho paciência. Meu, vou falar pra vocês a verdade, da raiva, da raiva. Hoje eu estava, ontem eu estava assistindo um jornal, né, então minha esposa tinha postado no jornal, eu cheguei e eu já meto na internet, mas aí estava no jornal, eu tenho aquele aí pro TV que já manda pra internet, né, mas aí estava no jornal e aí eu fiquei vendo, cara, como os caras mentem, mano. Sabe assim, o cara pega uma carreta de cocaína, né, a Polícia Federal mostra lá, pegou uma carreta de cocaína e aí os caras, cadê o piloto, velho? No piloto não foi encontrado, nós não estamos falando de um avião que o cara pousou no meio do mato, não, nós estamos falando de uma carreta, velho, que os caras parou no meio da rua, tá ligado? E aí os caras pegou o cara, o que aconteceu com o cara? Não tem o cara. Aí a próxima notícia é dois caras que foram assaltar uma loja e tal e depois mostram as garruxas véias, mano, que os caras foram roubar. Cara, vocês não sabem às vezes, mas direto aparece na mídia uns revólveres véias, uns 32 véias enferrujadas. Cara, ninguém rouba com aquela porra, nem o cara que está iniciando no crime, mano, tá ligado? Então o que que acontece? De verdade o repórter tinha que falar assim, ó, foram presos duas pessoas suspeitas de roubar um comércio, tal, 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 e as armas foram trocadas pela polícia pra polícia fazer um dinheiro a mais e trocar essas armas. Agora eu vou falar, no vídeo tem que falar, eu acho, certo? Não é a certeza? Eu acho. O meu ponto de vista é esse. Vocês que são da quebrada, que tem já uma malícia, tá ligado o que eu tô falando? Tá ligado? A mesma coisa do... das carretas aí de cocaína. Os caras pegam sempre, eu acho, né? Os caras pegam sempre e o piloto sempre sai fora, certo? Mas o mais louco é que a gente sabe que pra onde vai o destino dessas drogas, né? Vai queimar. Isso, elas vão queimar. Elas vão queimar. Outra coisa que a notícia que sempre mostra na televisão, né, mano, é os pontos de vista tentando falar que o país tá dando certo. Então eles pegam o caso de um empreendedor e aí o cara... é muito legal, o cara começou a fazer bombom. O cara, você começou a fazer bombom na sua casa e hoje... sim, hoje eu já tenho... Eu vendo pra... tendo 200 clientes com esse bombom e tal. E aí eles convencem, querem convencer a população que com essa meritocracia do cara, todo mundo vai achar a mesma coisa e vai conseguir, tá ligado? O aumento agora da venda dos carros, né? O cara falou, ó, aumentou a venda dos carros. Aumentou os contratos de compra e venda de casas, né? Mas os carros não se aprofundam pra mostrar o tanto de gente desesperada que tá vendendo casa e indo morar de aluguel. O tanto de gente que tá comprando casa pra poder sair do aluguel, mesmo que pague 30 anos parcelado. Então é uma mentira atrás da outra. Ou a forma de abordar a notícia é sempre uma forma manipuladora, né? Então se fala... vê se vocês viram na mídia falando aí dessa coisa da questão do leite, né? Que os produtores de leite estão revoltados aí, porque vai vir leite ninho importado de fora. E o da hora é que esses mesmos caras, né, mano? Puseram no campo Bolsonaro, nosso presidente. Esses mesmos caras picharam tudo. Você passava nas cidades do interior, tava tudo pichado. Bolsonaro, esse é o cara. E agora, velho? O que que acontece, né? O pessoal do trigo também aí, da soja. O que que acontece agora, né? Vocês se arrependeram já? Vocês estão arrependidos aí de ver que vai ser tudo importado? Que não tem subsídio nenhum? Que o cara governa que nem um deputado governaria um país mesmo? Que o cara tá mais preocupado em outras coisas do que ver o lado de vocês, né? A primeira coisa que o cara fez foi falar mal dos brasileiros que moram nos Estados Unidos, inclusive, que 90% votou no cara, né? Mas vamos focar na mídia, porque senão eu me revolto e eu não faço mais vídeo nenhum, né? Eu fujo do assunto. A questão da televisão e da importância que ela tá perdendo, né? Você pode ver que a programação infantil, ela não... Ninguém vai em programação infantil de televisão. As crianças estão indo todas na internet. Inclusive, uma grande parte delas tá com o Felipe Neto, né? Por isso que você vê livros nas varias, o Lucas Neto também. Embora eu não consiga ver a cara do Lucas Neto, eu acho muito chato, velho. Não tenho nada contra, não conheço pessoalmente. Nem quero conhecer também, porque na verdade não me interessa o tipo de trampo que ele faz. Mas, de repente, é uma pessoa legal, até sem aquele personagem, né? Mas ele... Nossa, a cara dele me... Onde você vai na livraria, tem aquele livrão do cara e a cara do cara aí. A gente quer ver uma literatura ali, tá aquela cara daquele cara. Mas não é nada pessoal, assim, certo? Agora, uma grande parte tá com esses caras. Por quê? Tá com aquele canal Você Sabia, né? Que é um canal de curiosidades e tal. Porque não tem programação infantil de verdade na TV aberta, né? E a TV aberta, ela tá cada vez pior, mano. Tipo assim, ela... Quando ela vai mostrar uma trans, quando ela vai mostrar uma mulher negra, ela mostra com todos os estereótipos que ela quer colocar dentro daquilo. Tá ligado? Então ela vai mostrar a mulher negra toda sexualizada. Ela não vai passar... Mostrar a mulher pelo talento dela cantar, pelo talento dela fazer um artesanato, não. É tudo uma coisa que a gente já sabe, cara. Que a gente não aguenta mais, sabe? Então televisão cada vez virou a segunda tela. Por isso que muitos estão indo pra internet mesmo, a maioria tá indo pra internet. E a maioria tá escolhendo os seus porta-vozes, né? Por isso que os canais estão tendo cada vez mais audiência. E a gente consegue bater esse papo franco na internet, certo? Mesmo que a gente tenha que falir um acho ou outro pra não dar problema, né? Mas é um papo mais franco. Você tem um papo mais franco com quem você acredita. Com quem você quer seguir e não quer ser enganado. Nem vou falar de novela, porque novela é perda de tempo total. Pra gente falar aqui, não vou nem falar, véi. A novela, você é louco. Até um amigo meu falou pra mim, véi, bem que você fala. Os personagens não mudam. É seis, seis meses, os mesmos personagens. É o garanhão, é a menina dentro de casa, é o cara que traiu o outro com a prima. É a briga de irmãos, a briga pela empresa, né? Eu fiz escaleta de novela, eu sei bem a fórmula, assim, que tem dentro do negócio. Então, isso a gente nem debate. Agora, a mentira, a manipulação das notícias, né? O jeito que aborda a notícia, não é que a notícia não seja verdadeira. Mas ela é abordada de uma forma surreal, né? É abordada de uma forma que você vê todos os jornais falam a mesma coisa. Se você ligar na Band, na Globo, no SBT, na Cultura, é a mesma coisa. Todos os jornais abordam. Então, se tem um cachorrinho que perdeu uma pata em Amsterdã, todos os jornais vão trazer aquele, né? Eu acho que vem daquela agência Reuters, né? Deve todo mundo beber em agências, assim. Por isso que é importante você procurar sempre um jornalismo investigativo, um jornalismo diferenciado. Inclusive, recentemente eu li uma matéria na internet, né? De um rapaz, aquele fofão, aquele personagem. Até falei já aqui num vídeo. Que é um rapaz que mora na... que fica na rua e tal. Ele tem uma casa bem debilitada ali no centro. E ele é ator e tal, e cabeleireiro. E ele implantou muita coisa, né? Na bochecha, essas coisas. Então o pessoal chama ele de fofão. E aí eu vi uma investigação sobre a história desse cara. O repórter foi na casa dele. Isso vai até virar um livro. E eu achei impressionante como você lê um bom livro. É bom, né? Como você lê uma boa reportagem, boa. Assim, uma reportagem investigativa e tal. Eu tava com saudade de ler esse tipo de coisa. E vi nessa matéria aí. Eu não lembro o nome do repórter. Se alguém tiver, por favor, coloque embaixo aí. Pra gente pôr justamente merecido o nome desse repórter. Queria terminar o vídeo indicando pra vocês aqui o material que chegou pra mim da Mino. O Jason. Esse autor aqui, ó. Eu matei Adolf Hitler. Certo? Meu, esse gibizinho aqui é aquele gibizinho que você passa meia hora lendo. 25 minutos. Mas depois você passa o dia inteiro com ele na mão. Tá ligado? Eu tô desde ontem com esse gibizinho na mão. Não consigo largar ele, mano. É muito legal, mano. Fiquei fã do Jason. Foi o primeiro gibizinho do Jason que eu li. Né, ó. Fiquei fã. Olha os desenhos que legais. E a história é muito legal também, mano. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra não pôr um pedaço da história. Pra não dar spoiler, né? Vou pôr bem no comecinho aqui pra vocês verem os desenhos, ó. É um gibizinho da Mino. A gente vai colocar o link aí pra vocês. Beleza? Vocês podem comprar pela Amazon Direto. Ou prestigiar as lojas nacionais. Vai na Ugra. Vai na Monstra. Na loja Monstra. Ou vá na livraria perto da sua casa aí também. Prestigiar. Porque a gente não pode depender só de uma fonte. Certo? Eu matei Adolf Hitler. Super recomendo. E se nós vivêssemos num mundo onde o assassino de aluguel fosse um profissional legítimo e corriqueiro como médicos ou advogados. É muito legal. Tem uma fila, tá ligado? De gente. E o cara fica atendendo. Qual o problema? O problema é com mãe. Ah, essa mãe? Isso. O cara mata a minha mãe. O cara, então. É tanto, tal, dá a foto. É problema com o pai. É problema com o vizinho. O cara com barulho alto. Tem um cara aqui que tem um problema com o vizinho. Que fica com barulho alto. Então o cara vai lá chamar o cara pra poder matar. E contratar ali, né? Um escritório. Como se fosse um despachante, assim. Tá ligado? É muito legal, mano. A única questão aqui que eu ressalto é que tinha que ter mais história ainda. Tinha que ser maior. Porque é tão bom, mano. Esses desenhos são tão legais, né? Me lembro um pouquinho o Borjack Horseman. Pra quem não assiste ainda a Netflix. Eu sempre assisto. Zerei a temporada do Borjack. Adoro aquele desenho também. Então vai uma dica aí de desenho animado. Borjack Horseman. Pra quem gosta. E eu tô assistindo também o Ultraman. Agora entrei nos mangás aí. Então eu tô viajando também. Acabou de estrear o Ultraman também lá na Netflix. Mas eu matei a Adolf Hitler. Super legal pra você poder ler aí final de semana. E ficar com o gibi na mão que nem eu. Não largo mais. Mais um lançamento aí da editora Mino. Tá de parabéns. E no kit que eles me mandaram tem uma foto de procurado. Bem legal. Tá ligado? Do assassino. E tem um cartão pra você contratar o assassino, mano. Então a editora é foda. Esse bom humor das editoras aí. Tanto da Mino como do Pipoca. Essas editoras assim, tá ligado? Vale a pena quando tem esse bom humor. Da Darkside também. Beleza, rapa? Então entra aí no link aí. Vê aí o preço aí. Porque é aquele quadrinho que você tem que ter na sua casa. Pra você ficar revisitando sempre. E vamos desligar a televisão. Que realmente não tem nada. O dia nós domina a televisão. Embora eu acredite que a internet vai ficar cada vez mais forte mesmo. Deixe o seu comentário aí. Soma comigo nesse pensamento. Dá uma espalhada nesse nosso canal aí. Que já tá chegando a 20 mil. E daqui a pouco a gente vai ter uma ala exclusiva aí pros sócios nossos. Beleza? Pra todos vocês que são nossos parceiros. Axé. Daqui a pouco eu tô indo pra Avenida Paulista. Tem lançamento meu lá do Cronista de um Tempo Ruim. Meu livro novo nem tá aqui na mesa. Já tá na mala. Certo? Tudo arrumado pra fazer um talk. Vai lá me dar um abraço se você estiver pela Avenida Paulista. Hoje, dia 2 de maio, às 19 horas. Vou tá até às 21h lá. Se você quiser me dar um abraço, vai lá pra gente trocar ideias. Falou, Félio, eu sou inscrito no canal. Vai ser muito bem recebido. É nóis.